Vamos lá minha gente, você que está aí do outro lado acompanhando, são 12 horas e 27 minutos, hoje é dia de que? É dia de Manaus selvagem, Rodrigo já está aqui com o cabelo cortado, com o meu penteado e hoje ele vai trazer pra gente a visita que ele fez aos cães da polícia militar do Amazonas e olha, ele descobriu coisas incríveis, eu até imagino, põe no ar pra mim Olha só que coisa maravilhosa que é esse cão, estamos aqui no comando geral da PM, mais precisamente no CIP Cães Companhia de Cães, da polícia militar Viemos a convite desse meu grande amigo Frazão que está aqui nesse trabalho maravilhoso, há quanto tempo? Cara, dois anos Dois anos Ah, cão farejador, a gente ouve tanto na mídia falar de cão farejador, mas não é a mesma coisa, tipo, não são todos iguais Então o que fareja droga, não é o mesmo que fareja corpos, né? E nem bombas também E nem bombas, e nem o cão entra em contato com a substância Ele não entra? Não entra, isso é bem importante frisar que o cão, ele não é viciado, não tem nada a ver com vício O cão, ele é estimulado a procurar o brinquedo Só que o brinquedo vai estar associado ao odor, são partículas de odor que são liberadas pela substância Certo Partículas de odores, mas a substância em si, ele não entra em contato E um dos animais que também faz parte da Companhia Independente com Cães é um bichinho que muita gente tem medo, né Frazão? Exato Vamos lá para a raça Pitbull Que é uma raça... Meu Deus, que medo desse bicho, né não? É uma raça bem mal compreendida, né? Assim como jacarés, assim como cobras, e por isso que eu sempre falo de Pitbulls também E é uma raça extremamente em linha de trabalho, é uma raça muito boa para o trabalho Outras polícias já utilizam, então a Companhia já vem estudando, já vem tentando colocar e implementar esse projeto E agora a gente acabou de adquirir um filhote Ou seja, se o malandro já tem medo de cachorro, o cara que está sendo ali, né, surpreendido pela PM com os cães também Você já tem medo dos cães que já fazem o trabalho padrão, imagina quando chegar um Pitbull, cara Como é que vai ser, como é que o cara vai tremer, né? Vamos lá, vamos ter aí essa raça à disposição do nosso plantel também Beleza, é isso, pessoal, vamos ver agora como é que vai ficar o treino E eles têm uma surpresa especial para mim, que eu não sei se eu vou topar, vamos ver como é que vai ser Está gravando? Pessoal está se organizando aqui, botaram a roupa no chão ali, não sei o que é Estão trazendo esse cachorro que a gente viu agora há pouco, um cão maravilhoso Opa! O Frazão chegou aqui, estava falando com o pessoal E aí, mano? Acabou, né? Não, claro que não Se eu venho aqui, no meu trabalho, na minha companhia, é claro que eu vou lhe lançar uma proposta A roupa no sol é para secar, é? Quase isso, quase isso, mano A roupa no sol é para a pessoa testar o bite E vivenciar um dia de treinamento, né? Não é só chegar aqui, filmar, tudo bonito O cachorro é maravilhoso, eu gosto de falar de bicho, o bicho é lindo, cara Vamos ver na prática como é que funciona, tá? E aí, aceita a proposta? Vamos lá, pessoal, vamos lá Eu aceito, mas mais ou menos Vamos vestir a roupa aqui e ver como é que fica Acabou? Vai ser a segunda parte? Vai ser a segunda parte? Ficou Ficou, Márcia, infelizmente o tempo foi curto, mas a gente vai trazer esse conteúdo de uma maneira Foi cachorrada, foi cachorrada sua isso Cachorrada minha? Isso foi cachorrada sua, hein? Não Mas tem como ver? Tem como ver Pessoal que está assistindo aqui o programa agora, vai no canal Rodrigo Hidalgo Selvagem Que tem a continuação completa desse material e foi sensacional Rodrigo Hidalgo, procura aí na internet para mostrar lá a foto do canal dele, por favor E Márcia, o bicho tem muita, muita força Eu topei o desafio, já vou adiantar aqui para vocês, dar esse spoiler aqui E o bicho tem muita força e é totalmente condicionado para fazer esse tipo de situação com esses caras que a gente mostra aqui nessa tela, né? Tipo de gente que bate em mãe É Manaus Selvagem, o canal lá no YouTube para a gente mostrar Não, não, o Rodrigo Hidalgo Selvagem é o canal Rodrigo Hidalgo Selvagem, que de Selvagem esse menino não tem nada Mas enfim E esses cães estão preparados também para esse tipo de gente que quer puxar faca para a mulher, que quer transportar droga, né? Eu fiquei te imaginando selvagem agora, Rodrigo Eu fiquei te imaginando agora com uma sunga de oncinha Sério? Nossa senhora Com uma faca no dente E a Gabriela correndo atrás de China em casa É assim que é selvagem? Ela vai puxando o cabelo, ela que puxa o meu cabelo Eu sei que está no ar, garota Põe no ar para mim a página do menino, o canal Está aqui embaixo, já estamos aí Ah, eu pensei que eu ia... Aí, ó, está aí, ó Opa, esse é o nosso canal E aí tem vários vídeos bacanas que a gente tem feito aqui e outros conteúdos exclusivos para o canal Aproveita para se inscrever, por favor, gente Inscreva-se no canal, por favor E... Clica na notificação Ativa o sininho, né? Ativa o sininho E no intervalo o Rodrigo vai me dizer agora como é que faz para poder identificar corpos Eles explicaram na reportagem como é que identifica as drogas Tu vai me explicar como é que identifica os corpos agora Bom, os corpos são a mesma técnica Eles são atraídos pelo cheiro, porém o brinquedo é recompensa Eles treinam o cachorro para ganhar o brinquedo Só que associado ao brinquedo tem o cheiro Cheira de coisa podre Ou coisa podre, ou então o narcótico, né? A droga Ou então outras situações Vamos treinar, começar a treinar também para rastrear animais de tráfico Animais selvagens que são oriundos do tráfico, né? Sério? Então é um próximo passo que o SIPCAN está... É, evolução Está evoluindo aí também Ainda mais aqui na Amazônia, né? 12h32, chama o Emerson para mim, por favor Emerson Santos, você está por onde, meu amigo? Vamos nessa Vai, chama aí, vai Vem conosco Isso mesmo, chegou a hora de mais ofertas e promoções Nesta terça-feira Isso mesmo, senhoras e senhores Deixa eu te falar desse carrão aqui São picapes, tá, gente? Que você vai encontrar aqui no grupo Auto Mix Olha só RANGE, RANGE Pra você ter na sua vida Isso, meu, que carrão é esse, hein? Hein, Paulo? Vamos falar desse carrão aqui Confortável A diesel? Isso mesmo, a diesel É uma picape, é uma Ranger Limit A completa da categoria 4x4 Automática Banco de couro E essa picape, ela está com a promoção hoje Uma promoção imperdível De 1,65 por 1,55, amigo Olha que maravilha Um descontaço pra você não perder a oportunidade Tô me imaginando aqui indo pro sítio Pra fazenda Pegando a estrada aí A diesel Conforto Ah, tem um painel aqui, né? Isso, o painel kit multimídia Que já vem instalado no carro E esse carro já vem todo emplacado E com isso o filme de cortesia Maravilha! Pra você não perder a oportunidade Três endereços, é isso? Três endereços Duas lojas aqui no Planalto E uma lá na Cidade Nova Essa picape aqui Quem estiver assistindo aqui O SBT hoje tem Agora Agora E fechar ela com a gente Tem mil reais de bônus E 40 litros de diesel Por conta da Auto Mix Isso mesmo Então olha lá e fala essa promoção Tem mil reais de desconto Mais 40 litros de diesel É isso? Isso mesmo Essa promoção é até amanhã Patrocinada pelo Grupo Auto Mix Isso mesmo Vai perder? Vai perder não, né, mana? Chegou a hora de você se transformar Chegou a hora da tua libertação Nada de moto Nada de ônibus Nada de a pé Pelo amor de Deus Esse carrão aí na sua garagem Pra você se apaixonar Com esse carrão aqui Olha, gente Vou te falar Eu fico até mais bonito Viu, Paulo? Com certeza Não só você Mas como telespectador Que tá do outro lado Assistindo a gente Vai ficar mais bonito Com certeza Dentro desse carrão Isso mesmo Facilidade Você sabe Vem comigo Vem comigo Vem comigo Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Com o programa da comunidade Não sai daí, não Senão eu te reino Viu? Tchau Tchau Tchau